Olá, bom dia, eu sou Vanessa Santos e se os teus caminhos estão tancados e as portas não se abrem mais pra você, a nossa oração de hoje vai chegar aos ouvidos do Pai e Ele vai tirar todo impedimento da sua vida. O poder de Deus vai eliminar com tudo o que está atrapalhando o teu sucesso e crescimento e vai te fortalecer para seguir em frente e prosperar. Todas as portas se abrirão pra você quando o Senhor estiver no controle da situação. Ele te protegerá das forças do mal para que praga nenhuma venha te alcançar. Então já coloque o seu nome e os seus pedidos para Deus aqui nos comentários que nós vamos entregar em oração. E profetize em nome de Jesus para conquistar as suas bênçãos. Senhor, abra todas as portas da minha vida e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Senhor, abra todas as portas da minha vida e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Senhor, abra todas as portas da minha vida e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e desejamos que vá na nossa frente neste dia que começa e que abra todas as portas da nossa vida e que mude a nossa história. Libera todos os caminhos que estão impedidos, meu Pai, e trago alívio para quem se encontra perdido em tribulações. Vem em nosso auxílio, Senhor, e tira tudo o que está atrapalhando o nosso sucesso e prosperidade. Quebra com todas as amarras que nos fazem viver no passado. Coloca um ponto final, meu Deus, neste deserto sem fim. Seja a nossa luz que ilumina toda a escuridão do nosso caminho. Seja a nossa proteção, Senhor, para todos que se levantam contra nós. Seja o nosso escudo, meu Deus, para todas as flechas venenosas enviadas para nos destruir. Seja a restauração da nossa família e a restituição de tudo o que tiraram de nós. Seja a força, meu Deus, que nos sustenta e que nos ajuda a seguir em frente. Seja a nossa verdade, meu Pai, e a nossa justiça. Seja o nosso libertador e elimina da nossa vida tudo aquilo que não pertence a Ti. E seja o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que realize cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que ora comigo e vá na sua frente neste dia e destranque com todas as portas que estão emperradas e libera todos os caminhos fechados da sua vida. Entra na sua casa, Senhor, e toca cada um com a tua unção. Traga a tua paz que ela tanto precisa. A ajuda para as suas necessidades e o conforto para a sua alma. Traga a tua cura, meu Deus, para todas as suas enfermidades e o refrigério para todas as suas dores. Concede um emprego, meu Pai, para quem está desempregado. Aumenta da renda, meu Deus, daquele que não consegue pagar as suas contas. Prospera, Senhor, aquele que tem dificuldades. Abra todas as portas do sucesso, da conquista e das oportunidades. Libera os caminhos da fartura e da abundância de recursos e abastece a nossa mesa com toda a tua prosperidade. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 45, versículos 2 e 3, e diz assim Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que vá na nossa frente e que abra todas as portas de bronze da nossa vida e tire todas as trancas de ferro que estão impedindo a nossa vitória. Venha com a tua unção sobre nós, meu Deus, e desfaz com toda a obra do maligno e todo o levante do inimigo, que esteja nos impedindo de receber as suas bênçãos. Vá na nossa frente, Pai querido, e abra todas as portas de emprego, de carteira assinada, e libera os caminhos para o nosso sucesso no trabalho e para as novas oportunidades de crescer e prosperar. Afasta os inimigos, Senhor, e tira todas as armadilhas que prepararam para nos destruir. Levanta-nos, meu Deus, e nos ergue acima de todas as tribulações. Luta nessa batalha por nós, meu Pai, e derruba toda a obra do mal. Corta os laços de morte, meu Deus, quebra as correntes que nos prendem. Tira as amarras, meu Pai, e nos protege das maldições lançadas contra nós. Acaba, meu Deus, com toda a obra de feitiço e de bruxaria. Destrói com toda a seta envenenada de ódio e inveja que jogaram sobre nós. Fortalece as nossas fraquezas, Senhor, para não perdermos o ânimo e a disposição de lutar. E extermina, de uma vez por todas, com todo o mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. O loei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos que tome o controle das nossas vidas e que lute por nós, contra todos os inimigos e contra todas as forças do mal. Desejamos, Senhor, ser protegidos pelo poder do teu Espírito Santo, para que nenhum mal chegue à nossa família e ao nosso lar. Responde a nossa oração, Pai querido. Inclina os teus ouvidos sobre nós e escuta o nosso clamor. Traga a resposta, meu Deus, que tanto precisamos e nos ajuda nas horas difíceis de luta e provação. Estende a tua mão sobre nós, meu Pai, e nos tira deste deserto sem fim. Restaura nossas forças, meu Deus, cura as nossas enfermidades e nos liberta de todo o mal. Protege-nos, meu Deus, neste dia que começa e afasta de nós os assaltos, acidentes, balas perdidas e tudo aquilo que não pertence a ti. Traga no Senhor um dia abençoado e autoriza a nossa desejada vitória. É isso que te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de tudo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe, 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 que o Senhor te ab